Olá, bem-vindo, eu sou Rogério. Bom, o concurso público da Polícia Civil de São Paulo está próximo a sair. O edital está bem próximo de sair, pois já montaram a comissão que vai acabar fazendo a licitação escolhendo uma banca organizadora para lançar, enfim, o edital deste concurso. Pode ser que em abril já saia o edital, já tem gente estudando e também algumas pessoas têm dúvidas com relação ao tema de hoje, ao tema deste vídeo aqui, que é afinal, eu posso ser um servidor público se eu tiver tatuagem? Eu posso ser um policial civil se eu tenho tatuagem, policial militar? Então é disso que eu venho falar hoje. Bom, com relação a isto, qual que é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, STF? Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagens, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Ou seja, se você tem uma tatuagem que ofende o governo, que ofende talvez a corporação, a polícia militar, ou ofende a polícia civil, esse tipo de tatuagem aí sim pode fazer com que você não assuma o cargo no setor público, tá? Você vê assim, por exemplo, um exemplo bem prático, policial civil ou policial militar. Imagine um policial civil ou militar que tem uma tatuagem lá do PCC, ou do Comando Vermelho. Não faz muito sentido, não é compatível com o cargo esse tipo de tatuagem. Tem uma tatuagem também que o pessoal fala que não é legal a pessoa ter, que é aquela tatuagem do palhaço. Isso também, ouvi dizer, não tenho certeza, alguém pode confirmar, é que é ofensivo com relação à polícia, à polícia civil ou militar, a tatuagem do palhaço, tá? Então, assim, nenhum edital, no caso, nenhum edital pode vir com restrições que não estão previstas em lei, tá? A polícia militar tem o seu regimento interno, a polícia civil também, e se tem alguma lei que proíba determinado tipo de tatuagem, não pode. Por exemplo, você vê que sai editais da polícia militar, principalmente, a polícia civil nem tanto, acho que a polícia civil não tem essa restrição. Depois seria interessante pesquisar pra acompanhar como que sai o edital da polícia civil. Mas a militar, eu já ouvi falar que sai lá falando que não pode ter a tatuagem aqui, né, nessa parte aqui do braço, não pode ter uma tatuagem na perna, porque alguma vez um policial pode trabalhar na rua e no verão não é incomum um policial usar uma bermuda e aí a tatuagem na canela pode aparecer e aqui nessa parte do braço também não deve possuir a tatuagem. A tatuagem tem que ser escondida aqui, né, no antebraço, ou nas costas, algo que em locais que não são visíveis e ainda mais aquela situação não pode ser uma tatuagem que ofenda a Constituição Federal e nem que ofenda a própria corporação da polícia militar ou edital da polícia militar vem com essas restrições. Da polícia civil não, não tem essa restrição, mas obviamente que se tem uma tatuagem ofensiva isso pode ser motivo da não nomeação de um candidato e aí obviamente a pessoa vai recorrer porque o STF entende que a pessoa não pode ter essa restrição, mas tem a exceção e aí pode ser que a pessoa entre com o processo e acabe perdendo. Por exemplo, você tem a tatuagem do PCC, não tem como, não tem como, você pode fazer o que for. A solução que você tem, neste caso você quer trabalhar na polícia, é apagar essa tatuagem aí, dar um jeito de fazer uma cirurgia, que tira a tatuagem, enfim. E esta é a solução, tá? Aí você deve pensar, Rogério, você tem alguma tatuagem? Porque você está aí, se dispôs a fazer esse vídeo falando sobre tatuagens. Não, eu não tenho tatuagens, eu achei o tema interessante, importante de falar, porque muitas pessoas têm dúvida, não só com relação, olha, eu tenho tatuagem, eu posso participar de concurso e isso é em todos, né? O pessoal tem dúvida em todos. Mas, claro, dar carreira de polícia é mais impactante. Mas qualquer setor, em qualquer setor, pode sim ter tatuagem, exceto os casos que eu acabei de mencionar aqui com vocês. Então, eu quis fazer o vídeo para esclarecer, não tenho nenhuma tatuagem. E outra dúvida que o pessoal também tem é com relação a se eu tenho a restrição lá no Serasa, se eu devo a algum banco ou posso participar do concurso, pode. Isso também não é nenhum impedimento, você está com score baixo, está com nome sujo, não é. O governo não vai ligar para isso aí, tá bom? E é isso. Bom, vamos aguardar as novidades. Quando sair o edital da Polícia Civil, eu vou fazer a análise do edital. Pode ser que eu faça alguns vídeos para esse concurso. Pode ser, estou pensando na possibilidade, mas tem que analisar tudo, porque eu tenho um tempo muito pouco para o YouTube, visto que eu trabalho como agente de organização escolar, trabalho nove horas por dia, então fico dez horas fora de casa, fora do escritório. E ainda tem a faculdade, a Univesp, então realmente tempo é algo que eu não tenho disponível, não é algo que eu posso ostentar. Tá certo? É isso. Com relação aos concursos, acompanhe o canal, auxilia-técnico, oficial-administrativo, estamos aguardando as novidades aí. Não esqueça de compartilhar o vídeo, deixa o seu like. Valeu! Tchau! 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 Tchau!